E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje é dia de contar a história de uma das maiores bandas da Bahia e do Nordeste A história da banda Sem Retoque Várias pessoas me pedindo e hoje eu trouxe aqui pra vocês Mas antes de ir ao vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse as notificações pra você ser lembrado Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E eu gostaria também de pedir pra vocês pra comentar o que foi que vocês acharam da história Porque assim eu vou saber o que eu preciso melhorar e o que tá bom E assim eu vou interagir com vocês, ok? Então comente bastante aí o que vocês acharam da história e deixe de mais nem menos Então vamos lá a essa super história Eu vou aqui e daqui a pouco eu volto pra conferir com vocês também, ok? Então, tchau, tchau Um dos grandes cantores do nosso gênero Uma banda que conquistou toda a Bahia e todo o Nordeste com uma rocha diferenciada Você está no canal Emerson Weasley e vai assistir a história da banda Sem Retoque Um dos grandes cantores do nosso canal Jaldo Rodríguez ou Sem Retoque Pra quem não conhece seu nome verdadeiro é Jaldo da Cunha de Jesus Jaldo nasceu no dia 29 de dezembro de 1983 na cidade de Itamaraty, Bahia Mas logo em sua infância, Jaldo mudou-se para a cidade de Gandu, também na Bahia Filho de Dona Helena e de Seu Gilberto Jaldo desde cedo foi pegando amor pela música E como sua família não tinha muitas condições financeiras Jaldo passou por muitas dificuldades em sua infância Desde cedo ele começou a trabalhar para ajudar sua família dentro de casa E o pontapé inicial na sua carreira foi no estádio em Gandu Sempre que tinha um sambão, Jaldo ia e soltava a voz Foi aí que as pessoas foram percebendo o seu grande talento para ser cantor E Jaldo sempre se inspirava na dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano E no início da sua carreira, Jaldo passou por muitas dificuldades Muitas das vezes, ele implorava para cantar em alguns lugares e as pessoas não deixavam E a sua primeira banda foi a banda Conexist Onde ele adquiriu uma boa experiência na música E logo depois, ele passa a ser vocalista da banda Chamegarte Onde ele fica conhecido em toda a região Música Música Vem me amar e dizer que nunca vai me deixar Nosso romance é sério, vai eternizar Agora escuta o que eu tenho pra te Lembra do tempo na escola E você me dá uma boa Eu só vivia te baterando todo dia E em 2011, já em Feira de Santana Jaldo Rodrigues junto com Nócio Neto criou a banda Sem Retoque Onde o sócio Gilson Lombardi deu o nome Onde ele tirou esse nome Sem Retoque da música do Donatos E em seu primeiro CD, a Bahia ficou encantada Com uma rocha diferente e muito mais dançante Algo nunca visto antes em nosso gênero Eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração De passada vi você discutir Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir E então diz pra esse cara Chega logo é o fim Agua de ouça Diz aí Vivo meu Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer E com diversas músicas de sucesso A banda Sem Retoque já se igualou A diversas outras bandas de arrocha E é considerado como uma das maiores bandas Do nosso gênero Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Olá em casa O sol para a sala em cima da cama Olá em casa E é desse jeito que a gente se ama Vou jogar num copo cheio d'água Vou fazer greve em frente ao seu portão Vou me jogar de cima da cadeira Vou Um voo sem você eu não vivo mais não Nega Chega junto Vem me amar Vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido Pra ser pra guçar Nega Nega Saudade não quer surdo Nega Eu tô na espera Meia noite Isso já era Uma Da manhã Você me apareceu E se eu tirar Você de mim Canta aí vai Pois a aproximação me deixou Tão ruim Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que era ferido No amor eu tenho dor e cada flecha o coração Eu sou o homem Manda Manda o meu amor Me diga por favor O que está fazendo agora Que não me quer mais Que já me esqueceu Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada E bom rapaziada Isso foi um pouco da história da banda Sem Retoque Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou Dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Para vocês serem lembrados toda vez que eu postar vídeo novo aqui E me sigam lá no meu Instagram Emerson Isley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo De o vídeo ser postado aqui Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo E aí? Olha o senha pode